Música 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 Amém. 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 Não é isso, não é isso, não é isso... Olha, quem diz que o senhor não é um homem que você sphere Ah, quem sabe que o senhor não quer dizer o senhor não tem a vantagem E quem faz isso, não tem a vantagem do amor Que o senhor não tem que eu não pegar Então a gente que a gente quer dizer que o senhor não tem um... Amém. 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 Você pode votar em Jesus. Você pode votar em Jesus. Você pode votar em Jesus. Mas Jesus, o que você votar, está sempre presente. Para tudo. Você pode votar em Jesus. Você pode votar em Jesus. Vivos de Deus. Saia em Jesus. Glacosing. Gfaim e juro de lak. Glacdam. Glac Odyssey. Glacính. Glac. Amém. Amém. Wow. Well done, William. We've arrived. It is so wonderful to welcome this beautiful family and your friends as we celebrate the life of this beautiful, beautiful human being. Many of you will have known her since she was born, yeah? And you have watched her grow up, and you've been strong for her, as you will be strong for her today. And I'd like to thank the family for so much care and preparing for today. And we have some very beautiful, beautiful photographs and videos. Never thought I'd ever imagine how we stand in the future I'd like to see. Yes, here we'll stand back to the record and so far, but literally, she wanted to do everything just like, she wanted to wear my clothes, my wings, do her make-up like when. I'm going to miss her asking, Nadesh, can you do my hair? Or which outfit should I wear? Or which outfit should I wear? Or can you show me how to do my makeup? Or if she wants to go somewhere, it's me who's being able to do it? Or what's going on in my life? Or what's going on in my life? I love seeing that she inspires her as she wants me, or if she wants to go somewhere, or my mom says that it's me, . 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 Vamos ao passo a passo a passo. o cemeteria, onde o serviço vai concluir. O serviço está em duas partes, a primeira parte está aqui, e o serviço conclui no cemeteria. Então, por favor, joinha com a gente. O que é o Senhor, 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 se conquiste. Ele, segundo actora e א� o cemeteria ea noite a dia Agora e para a quarea. Amém. In the name of Jesus Christ, our Lord, who died and is alive and reigns with you, now and for her. Amen. Lord, now you let me your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all people. To be a light, a light of the Gentiles, and to be the glory of your people Israel. Glory to the Father, glory to the Son, glory to the Holy Spirit, as it was in the beginning, and now shall be forever. Amen. God be lifted up. God is our pillar. God is our rock. God is our strength. God who suffered for us, gives God's whole self to us, in life, in eternity. Amen. God is our name. Amen. 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 Amém. 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 Aujourd'hui je pense à l'éternité. Ma vie après la mort. Hoje eu penso ao sômit da vida O sentido de meu parcours Sur a terra dos vivos Quando Jesus Cristo revistra Em sua glória Ele renda a cada Quem, segundo César Trouvera-t-il A foi En moi Ele é disse Adam é devenu Uma alma vivante Car tu é n'est pas Tu é de mort Mas de vivant C'est pourquoi Il créa D'un homme Le paradis Trouvera-t-il La foi En moi Jésus-Christ a dit Tout est accompli Jésus-Christ a dit Et toi et la porte Resserrez le chemin Qui mène à la vie La vie éternelle Jésus-Christ a dit Jésus-Christ a dit Amassez-vous des trésors Dans le ciel Où l'Athènes et la rouille Les détruisent Et où les voleurs Ne perçent ni dérogent La vie sur la terre La vie sur la terre C'est l'enfer C'est l'enfer C'est l'enfer C'est l'enfer Une femme vivante Attachée à ses pensées Et sentiments Cependant Une paix A déjà transpercée Toutes les âmes des hommes Et les pensées De guerre sont dévoilées À celui qui juge Le pensée Et le sentiment Du guerre Le fils des tiens Est venu dans ce monde Plein des grâces Et des vérités Il ouvra sa bouche Et par là Au quartiel Il dit Celui qui voudra sauver Sa vie La perdra Mais celui qui la perdra À cause de moi La retrouvera Qui est sage C'est celui qui donne Son cœur À Jésus Et c'est chaud C'est la connaître Connaître à venir Quand Jésus Christ Réveillera Dans sa gloire Il rendra À chacun Selon ses aimes Trouvera-t-il La foi Qui a cri À ce qui Nous était annoncé Qui a reconnu Le bras Dès l'éternel Il s'est élevé Devant lui Comme une faible plante Et une fois encore Il ouvra sa bouche Et par là Au quartiel Jérusalem 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 Oh Jérusalem Si tu connaissais au moins En ces jours Des choses destinées À taper Qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que tu es Oh Ames vivantes Si tu connaissais au moins Les choses Destinées à taper Dans les chambres Tu rampais sur été Alors une ruine Le surprendra Trouvera-t-il La foi La foi En moi Seigneur Fais-moi voir ta gloire Et pour n'être ton nouveau nom L'éternité Mon partage Je suis Christ et mon patronage Et pour tous Et pour tous Amen May your place Today Be found in peace Et may your dwelling Be the new Jerusalem Amen Amen Friends May the sun Bring you energy Every day Bringing light Into your darkness May the light Of the moon Softly restore you And bring kind Consolation May the rain Wash away Your worry And cleanse Any hurt That sits In your hearts May the breeze Blow new strength Into your being Giving you courage May you walk Gently through the world Knowing That nothing Can separate you From God's love In which blessing Is held And the blessing Of God Almighty Father Son And Holy Spirit Remain with you This day And always Amen 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 Amém. 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 é o morrerá é o que eu vou morrer é o morrerá o amor é o amor o amor é o amor é o amor é o amor é o amor Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.